Concorrente, lembrando que logo após tem o show do grupo Quarteto Coração de Potro. Essa gurizada é bueno. Sem mais delonga, vem chegando a última e décima concorrente da primeira ronda. Tem como patrocinador Fazenda Acatrole, intitulada Alquimia Terrena. É uma chamarra com letra e música de Gabriel Mafalda e tem como refrão, Ramiro. Somos todos ativistas, preservando cada rincão. Todo bioma é importante para produzir nosso pão. Somos o grão de pólen, voando na imensidão. Então, o que se faz no presente, reflete ao teu irmão. A concorrente traz ao palco Gabriel Mafalda no violão. A concorrente traz ao palco Gabriel Mafalda no violão. A concorrente traz ao palco Gabriel Mafalda no violão. E aí, a... Ei, ei, ah Quando um verso brota Da alma de algum cantor Uma florada da poesia Colhe frutos com sabor Linhas soltadas na terra O preparo com amor As palavras deixam marcas Na vida do agricultor Nunca renegue a chuva Quando o forem demasia Sempre proteja o rio E contemple sua magia Sempre proteja o rio E contemple sua magia Somos todos ativistas Preservando cada rincão Todo bioma importante Para produzir nosso pão Somos o grão nebólico Ando na imensidão O que se faz no presente Reflete ao teu irmão Somos todos ativistas Somos todos ativistas Preservando cada rincão Todo bioma importante Para produzir nosso pão Somos o grão de pólen Voando na imensidão O que se faz no presente Reflete ao teu irmão O que se faz no presente Reflete ao teu irmão O que se faz no presente É deus O que se faz no presente É deus Que te faz no presente A seca não castiga se preservar os mananciais Os elementos da terra são elos universais Quem retribui o que tira, voltamos na evolução O brilho dos metais nunca sustenta a nação Nesta alquimia terrena, dourado dos cereais Na contramão da história, as lições dos ancestrais Na contramão da história, as lições dos ancestrais Somos todos ativistas, preservando cada rincão Todo bioma é importante para todos e nosso pão Somos o grão de pólen voando na imensidão O que se faz no presente, reflete ao teu irmão Somos todos ativistas, preservando cada rincão Todo bioma é importante para todos e nosso pão Somos o grão de pólen voando na imensidão O que se faz no presente, reflete ao teu irmão Somos o grão de pólen voando na imensidão O que se faz no presente, reflete ao teu irmão Obrigado Palmeira Vida longa ao carígio O que se faz no presente, reflete ao teu irmão O que se faz no presente, reflete ao teu irmão